O que fazer de tantas coisas sem ter você um pedaço bom de mim Meu Deus, não diga adeus Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu só Não vá não saia de mim Eu me enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez Meu Deus, não diga adeus Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu só